Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém! Queridos, eu quero conversar uma palavra breve com vocês hoje, queridos. Sobre leis espirituais. Queridos, assim como o reino físico, ele é governado por leis, queridos. Assim como o reino físico e todo o universo, queridos, ele é governado por leis, queridos. Assim também o reino espiritual, ele tem algumas leis. Crendo você ou não. Você pode falar para mim assim, pastor, eu não creio na lei da gravidade. Só que se você subir em um prédio e saltar do prédio, o que vai acontecer? A lei da gravidade vai exercer domínio sobre você, vai exercer governo sobre você. Você crendo ou não. As leis espirituais, queridos, elas também. Eu crendo ou não, queridos, elas exercem domínio sobre a minha vida e sobre o meu relacionamento com Deus. Por mais que você fale, pastor, eu não creio nisso. Eu não creio nessas coisas que vocês estão falando. Por mais que você não creia, queridos, as leis espirituais, elas governam o meu e o seu relacionamento com Deus. Elas governam, queridos, o nosso relacionamento com Deus e eles exercem governo sobre as nossas vidas. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, de forma rápida, queridos, sobre quatro leis espirituais. Quatro leis, queridos, que governam o nosso relacionamento com Deus. E a primeira lei, queridos, que eu quero falar com vocês, queridos, a primeira lei espiritual que eu quero falar com vocês é que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Queridos, queridos, Deus ama você. Você que está aqui me ouvindo hoje, Deus ama você. Deus ama você. O amor de Deus é sobre as nossas vidas. Olha o que João, capítulo 3, versículo 16, nos fala. Acompanha aqui comigo no telão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele expressou esse amor, entregando a Jesus pela minha e pela sua vida. Deus, Ele ama a criação. A palavra mundo ali, queridos, é cosmos no crego. Cosmos aponta para toda a criação, não só para o ser humano. Deus ama a criação. O pensamento gnóstico, queridos, entrou no nosso meio, queridos, e falou que a criação é má. Tanto é que nós nos separamos e vivemos de um dualismo filosófico na nossa cabeça. Achando que o mundo físico é ruim e só o mundo espiritual é bom. Não, Deus ama a criação. Deus ama a sua criação. Posso ouvir um amém? Deus ama a criação, queridos. Deus ama a criação. A tal ponto de enviar o seu filho, seu único filho, para morrer em uma cruz pela minha e pela sua vida. Na cruz, queridos, Deus, Ele prova o seu amor. Olha o que Romanos, queridos. No capítulo 5, versículo 8, nos fala. Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos fala. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor no sacrifício de Jesus na cruz. Não que Deus nos amou na cruz. Deus já nos amava na eternidade, queridos. Oséias vai falar que com cordas de amor Ele nos amou e com amor eterno Ele tem nos amado. Deus ama a sua criação e sempre amou, queridos. A demonstração e a prova de amor, queridos, foi o sacrifício vivo de Jesus na cruz. Quando Jesus sobe na cruz, Deus está provando para o cosmos, para o mundo, dizendo em alto bom som, eu amo vocês. Ele está expressando o seu amor pela minha e pela sua vida. A ponto de Ele entregar o seu filho unigênito, o seu único filho, o que Ele tinha de melhor, para morrer em uma cruz, por mim e por você. Fala amém aí, crente. Amém. Por quê? Por que eu creio no Evangelho? Pastor, de forma racional. Por que você crê no Evangelho? Eu creio no Evangelho, sabe por quê? Todas as religiões do mundo, queridos. Todas. A criação está buscando agradar o seu Criador. Está buscando tocar o seu Criador. Através dos seus sacrifícios, ritos, rituais. Tentando buscar o Criador. Tentando buscar um sentido para a sua vida. No cristianismo, queridos, em Jesus, é o seu Criador, buscando a sua criação, através da obra da cruz. É Deus, o Criador dos céus e da terra. O Alfa, o Ômega, o Início e o Fim. O Deus, Criador de todo o universo, queridos. Para e contempla a sua criação e venha ao encontro da sua criação. Não é a criação que vai e encontra o seu Criador, mas o seu Criador que vai e encontra a sua criação. Por isso que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele fez. É porque Ele fez. E Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Queridos, se Jesus te amou naquele buraco que Ele te encontrou, quanto mais agora? Não faz sentido, queridos, carregar a culpa. Não faz sentido, queridos, carregar um sentimento que Deus não nos ama. Imagine, queridos, quando você era cego, espiritualmente falando, você não conseguia enxergar. Você não via. Você vivia do teu jeito, da tua maneira, inclinado para as obras da carne. Pensando do teu jeito, naquele estado que você estava. Deus te amou. Agora você tem buscado a Deus. Buscado servir a esse Deus. Você tem dia a dia se rendido a esse Deus. Quanto mais agora as demonstrações de amor para a sua e para a minha vida. Só que Satanás entra no meio sempre com acusações. Nos enganando, mentindo. Deus, Ele nos ama e Ele tem um plano para as nossas vidas. Um plano para as nossas vidas. Queridos, Deus não faz nada sem propósito. Fala amém aí. Deus não faz nada sem propósito, queridos. Tudo que Deus criou, queridos, toda criação, ela tem um propósito. E você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Existe um propósito maior para a sua vida. Existe um plano perfeito de Deus para você. Existe um plano perfeito de Deus para você. Olha o que que Eclesiastes, capítulo 8, do versículo 5 ao 6, nos fala. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração sábio, ele conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Porque é o grande mal que pesa sobre o ser humano. Então existe tempo e modo para todo o propósito. Existe um tempo e um modo para a sua vida. Existe um tempo certo e um modo certo. E hoje é tempo de salvação sobre esse lugar. Hoje é tempo de redenção sobre esse lugar. Deus é um Deus de governo, queridos. De propósito. Existe tempo e modo para cada propósito. Existe um propósito para a minha e para a sua vida. Existe um plano de Deus para a sua e para a minha vida. Que quando descobrimos, a nossa história é ressignificada. Queridos, quando você descobre o fluxo, o projeto, o plano de Deus. Quando você descobre por que você foi criado e para que você foi criado, queridos. Quando você compreende o propósito de Deus para a sua vida. Toda a sua história é ressignificada. As dores que você passou, queridos. Passam a ser canais de cura para a vida das pessoas. Aquilo que você sofreu e você não entendia porquê. E você ficava porquê, porquê, porquê. Se torna um para quê para Deus. E Deus transforma a sua vida. E começa a transformar as pessoas ao seu redor. Através da dor que você sentiu. Existe uma restauração. Existe uma transformação. Quando nós encontramos o fluxo, queridos. Daquilo que Deus tem para as nossas vidas, queridos. Quando você encontra o teu propósito. O porquê você foi criado, queridos. Ninguém mais te para. Ninguém mais te para. Olha o que João 10. João 10, 10 nos fala, queridos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavras do Senhor Jesus. Ele chama o mercenário, queridos, de ladrão. Aquele que prega o evangelho ou está vivendo do evangelho. E se torna um mercenário. Ele chama de ladrão. Ele fala que o ladrão vem somente para matar, roubar ou destruir. Nós podemos traçar um paralelo. E dizer que é uma afirmação também para Satanás e seus demônios. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Então, o diabo vem para matar, roubar ou destruir. Mas Jesus veio para que a gente tivesse vida. E vida em abundância. Vida completa. E você pode se perguntar então. Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? Por que, pastor? Se Jesus veio para isso. Por que a maioria das pessoas não está vivendo essa vida em abundância? Nós entramos aí na nossa segunda lei. O homem é pecador. Está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador. Todos os problemas e deformidades na criação, queridos, eles surgem no pecado do homem. Quando Adão, queridos, decide, queridos, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo o mal social se instala. Toda a deformidade se instala. Toda a doença se instala. Tudo aquilo que não era do plano e do projeto, propósito perfeito de Deus se instala. E há um caos social, queridos. E esse caos social, queridos, ele é instalado, queridos. Por quê? Porque Adão pecou. Porque Adão decidiu, queridos, caminhar sozinho. Quando Adão decide se rebelar, nascem todas as deformidades e doenças. Você pode se perguntar, se Deus é amor, pastor, por que existem pessoas sofrendo? Por que existem crianças morrendo de câncer? Por que existe tanta fome? Por que existe tanta injustiça? Porque Deus delegou, queridos, a autoridade e o governo da terra sobre a mão do homem. Olha o que Gênesis, capítulo 1, versículo 28, nos fala. E Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem, frutifiquem. Multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se arrasteja pela terra. Queridos, Deus, ele delega autoridade sobre o homem. Deus, no português não tem essa palavra, queridos, mas Deus empodera o homem. Deus exerce poder, ele dá autoridade para o homem e fala, agora é sua vez, governa sobre a terra. Governa sobre a terra. E o homem, queridos, quando pega, ele passa esse bastão de autoridade para a outra mão. Olha o que Lucas, capítulo 4, versículo 5 ao 7, nos fala. A tentação de Jesus no deserto. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto. Em um instante, ele mostrou todos os reinos do mundo. E disse, eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos. Porque isso foi em mim entregue. E posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Quando o homem cai, queridos, ele passa o bastão de autoridade, queridos, sobre a face da terra, para satanás e seus demônios. E ali nasce toda a deformidade, toda a machucadura, toda a dor, queridos, toda a má administração, todo o mau cuidado. Um terço da alimentação mundial é jogada no lixo. E um terço da população mundial passa fome. Não é por falta de alimento, é por falta de administração. Por quê? Porque o bastão de autoridade foi entregue nas mãos do inimigo. Cabe a mim e a você nos levantarmos como igreja. Exercermos a autoridade que Deus tem nos dado na cruz, queridos. E retomarmos isso. Pastor, você acredita que isso acontece de forma completa e plena? Não. Só quando Jesus voltar. Mas enquanto Ele não voltar, nós vamos estar arrancando e saqueando o inferno. Enquanto Ele não volta, queridos, nós estamos exercendo céus na terra. Todos pecaram. Olha o que Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nos fala. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No pecado de Adão, queridos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E carecemos da glória de Deus. Olha o que Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos fala. Portanto, assim como por um só homem, esse um só homem, quem? Adão. Por um só homem, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado veio a morte. E também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram. Queridos, você não é pecador porque você pecou. Você é pecador porque Adão pecou. Você nasce debaixo da semente do pecado. As crianças, queridos, elas nascem mais. Elas nascem debaixo do julgo do primeiro ou do pecado original. Por isso que todos precisam de Jesus. Todas as áreas das nossas vidas precisam de Jesus. Nós necessitamos desesperadamente de Jesus. Somos pecadores, queridos, por aquilo que Adão fez. Adão, como cabeça de raça, contaminou todo o nosso DNA. A palavra Adão pode significar também cabeça de raça, queridos. Se o cabeça de raça foi contaminado, todos nós fomos contaminados debaixo dele. E além disso, queridos, além do pecado de Adão, nós temos o que eu chamo de acúmulo de pecados. Quer ver um exemplo? Você já mentiu? Levanta a mão aí. Você já mentiu? Já? Quem mente é o quê? Mais alto, crente. Quem mente é o quê? Quem mente é o quê? Você já roubou? Não roubou? Não? Você já comprou CD pirata? Roupa pirata no xing-ling? Já? Você roubou imposto? Levanta a mão aí quem roubou. Quem rouba o quê? Não roubou. Não, tá. Você já olhou para um homem, para uma mulher e falou, nossa, esse é bonito. Assim, com uma segunda intenção, assim? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus falou assim, ó, se você olha para uma mulher de maneira imprópria, você já adulterou no seu coração e você tem adulterado. Se você fez isso, você é? Mais alto. Queridos, dos dez, eu falei três, você caiu em três. Se você fosse julgado por um justo juiz, um justo juiz, queridos, não do tipo do brasileiro, assim, um justo, que sentasse em uma cadeira de autoridade e fosse te julgar pela lei moral de Deus, que são os dez mandamentos, seria condenado ou você seria livre? Você iria para onde? Para o quinto dos infernos. Queridos, a gente ri, mas o inferno é real. Não havia como, havia como você apagar isso? Tem como você voltar no teu passado e apagar a tua mentira? É possível? É possível você apagar a desonra, os seus pais? É possível você apagar o adultério, o roubo? Diga assim comigo, graças a Deus, por Cristo Jesus, que morreu na cruz, pelos meus pecados. Você só tem acesso a Deus, queridos, porque Jesus morreu na cruz. Se tirar Jesus de nós aqui, queridos, ninguém presta. Pastor, mas eu sempre paguei minhas contas certinho, eu sempre tive o meu jardim bem cortadinho, eu sempre fui bonzinho. Pastor, eu sempre fui para a igreja, pastor. Se você acha que você está sã, você não precisa de médico. E ele veio para os doentes. Não que hajam sãos, mas existem na cabeça de alguns que são sãos. Mas ele veio para os doentes. E quando você fala, eu sou doente, eu preciso de Jesus. A salvação encontra você. Você tem um impacto com a graça de Deus. Só que você precisa entender isso. Ah, pastor, mas tem coisas que eu não fiz. Se você não fez, isso se chama graça comum. A proteção de Deus sobre a sua vida, talvez. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do? Alto. Do pai das luzes. Se há algo que você não fez, queridos, dê graças a Deus por ele, não pela bondade que há em você. Porque se passar, queridos, a sua vida aqui, todos os seus pensamentos, sentimentos e emoções da sua última semana, eu passar nesse telão aqui, queridos, você teria algum amigo hoje? Você teria algum amigo hoje? Deus não está interessado, queridos, nas nossas ações. Ele está interessado no nosso? E se você se conhece bem, você deveria olhar para você e falar, eu sou a pior pessoa do mundo. E quando eu falo isso, queridos, eu começo a entender, eu sou o pior dos pecadores, assim como Paulo. Mesmo sendo moralmente correto, criado na lei judaica. Não rompia os dez mandamentos, queridos. Um homem fariseu de fariseu. A seita, talvez seita judaica, mais rígida, queridos. E ele falava assim, no judaísmo eu era irrepreensível. Mas quando eu conheço a Cristo, eu enxergo que eu sou o pior dos pecadores. E quando eu entendo isso, queridos, eu tenho a capacidade, queridos, de olhar para uma pessoa. E falar para ela, você é maior do que eu. Eu vou servir a você e lavar os seus pés. Eu começo a entender o que Filipenses fala, considerai-vos superior, os seus irmãos, a você. Você começa a compreender isso, mas para isso, você precisa entender. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Se é algo que você não fez na sua vida. Se você de alguma forma foi protegido em alguma área. Entenda, isso é graça comum da parte de Deus sobre você. Isso não te faz moralmente melhor do que as outras pessoas. Você não pode olhar de forma superior para a sua... Pastor, mas eu nunca fiz o que ele fez. Graças a Deus, mas a sua mentira, queridos. Porque Paulo fala, se você quebra um mandamento da lei, é como se você quebrasse todos os outros mandamentos. Se você mentiu uma vez na sua vida, é como se você tivesse matado, roubado. É como se você tivesse adulterado. É como se você tivesse confrontado a Deus. Não é por aquilo que você faz. É por aquilo que ele fez. É por aquilo que ele fez. É por aquilo que ele fez. E isso precisa ficar claro dentro de nós. Aonde nós vivemos em um ambiente moralista, queridos. Aonde as pessoas se acham melhores do que as outras. A ponto de ficar sempre falando mal um do outro. Nós temos que entender que a humildade de Jesus, a capa de humildade de Jesus que nos cobre, queridos. Nos faz ver, queridos. E compreender que nós somos os menores, queridos. E estamos prontos para servir as pessoas. A ponto das pessoas nos ofenderem e nós sermos os primeiros a perdoar. A ponto de a gente viver um evangelho, queridos. De prática na segunda-feira. Todos Pecaram E destituídos estão da glória de Deus Se você continuar o texto, ele vai falar E todos se tornaram Inúteis Fale mais uma vez comigo assim Graças a Deus Por Cristo Jesus Ter morrido Em uma cruz Você consegue me entender, queridos? Todos pecaram, queridos. O homem está separado de Deus Olha o que Romanos, capítulo 6, versículo 23 Nos fala Porque o salário do pecado é a... Então você já entendeu que você mentiu, você pecou Você está separado de Deus e o teu salário seria a... Qual que é paga pelo teu pecado? A... Morte Separação espiritual Deus é santo, queridos. Deus é santo, queridos E o homem é pecador Há um grande abismo que separa os dois O homem está continuamente procurando alcançar a Deus E a vida em abundância, queridos Através dos seus próprios esforços Vida reta Boas obras Religião Filosofia Tentando alcançar esse Deus Só que daí nós entramos na terceira lei espiritual, queridos Que nos mostra a única resposta para o problema dessa separação A única resposta E a terceira lei espiritual é essa, queridos Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador Por meio dela, você pode reconhecer e experimentar o amor e o plano de Deus Para a sua vida Jesus é a resposta para esse abismo Jesus é a resposta, queridos Que reconecta o homem com Deus Ele morreu em nosso lugar Olha o que Romanos, capítulo 5, versículo 8 Um texto que nós já lemos Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de Cristo Por ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda Jesus morreu por nós, queridos Jesus morreu por cada um de nós, queridos O justo morrendo pelo injusto O Deus criador dos céus e da terra em busca da sua criação O sangue derramado em uma cruz, em um madeiro O homem justo se fazendo, queridos De maldição por nós O servo sofredor de Isaías, queridos Subindo em uma cruz Morrendo por mim e por você Derramando o seu sangue Pelas nossas vidas O sangue inocente Como um cordeiro Imolado Sem mácula Sem mancha Um cordeiro perfeito Que morreu por mim e por você Fez aquilo que nem um de nós Poderiam fazer E hoje através da obra da cruz Nós temos acesso a Deus Hoje através de Jesus, queridos Nós temos acesso a Deus pela graça Olha o que que fez O capítulo 2, versículo 8 ao 9 nos fala Porque pela graça O favor e merecido O favor e merecido Onde Jesus se faz, queridos E manifesta a graça de Deus por nós Onde nós compreendemos essa graça pela fé Nós conectamos essa graça pela fé O tubo que nos conecta a isso, queridos É pela fé Por isso que pela graça Nós somos salvos Mediante, por meio Através da fé A fé salvífica Que o Espírito Santo Está ministrando no coração de alguns aqui Aqueles que ainda não são salvos À medida que você ouve a palavra de Deus É gerado fé no seu coração Essa fé que conecta você à graça de Deus E hoje vai ter uma oportunidade De você nascer de novo De você ter um contato com essa fé Ter um contato com essa graça Com o entendimento do novo nascimento Esse favor e merecido, queridos Nenhum de nós merecemos E Ele não só morreu, queridos Mas Ele ressuscitou dentre os mortos Olha o que 1 Coríntios, capítulo 15 Versículo 3 ao 6 nos fala Antes de tudo Entreguei a vocês o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as Escrituras Que foi sepultado e ressuscitou No terceiro dia Segundo as Escrituras E apareceu a Cefas Ou a Pedro E depois aos 12 Depois foi visto por mais de 500 irmãos De uma só vez Dos quais a maioria ainda vive Porém alguns já dormem Além de morrer, queridos Jesus ressuscitou Ele venceu a morte E nos deu uma esperança Ele venceu a morte, queridos Esses homens que viram Jesus Esses homens que entenderam Jesus Que perceberam a ressurreição de Jesus Queridos, eles entregaram a sua vida Pela causa Eles morreram crucificados De ponta cabeça Decapitados Eles foram mortos, queridos Mas eles morreram por quê? Porque eles criam A ponto de entregar a sua vida Historicamente, pastor Por que você entende Que o Evangelho é verdade? Porque homens e mulheres Morreram por essa causa Porque eles viram a Jesus Vivo Ressurreto Dos 11 apóstolos, queridos Dos 12 apóstolos Judas se mata Dos 11, queridos Eu creio que o 12º Ao se encaixar Não é Matias Mas sim Paulo Dos 12, queridos Só João Só João Não foi martirizado E era só João Que estava aos pés da cruz Com Jesus O resto Todos morreram pela causa Criendo que o Evangelho É real E as vezes, queridos Eu e você Alguém chega pra você assim Seu bobo, crente Você fala Não quero ser mais crente Estão me perseguindo Ah, pastor Eu orei Deus não me deu Um carro novo Ah, querido Você está de sacanagem comigo, né? Jesus é muito mais do que isso Ele é o único caminho, queridos João, capítulo 14 Versículo 6 Nos fala Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por Ele é o único caminho Pastor, nada a ver Pastor, todos os caminhos Levam a Deus Claro, todos os caminhos Levam a Deus Um dia todos os caminhos Vão afunilar E parar na sala No trono branco Do cordeiro, queridos Todos os caminhos Vão levar a Deus Mas o único caminho Que nos leva a salvação, queridos É Cristo Jesus É Cristo Jesus Deus, ele toma a iniciativa De ligar o abismo De separação, queridos Ao enviar o seu filho Jesus Para morrer na cruz Em nosso lugar Pagando o preço Dos nossos pecados Mas isso não é o suficiente, queridos Conhecer essas três leis E nós vamos para a quarta lei Precisamos receber a Jesus Cristo Como nosso Salvador E Senhor Por meio de uma Convite pessoal Só então podemos conhecer E experimentar o amor E o plano de Deus Para as nossas vidas Queridos, eu e você Precisamos receber a Cristo Jesus Olha o que João Capítulo 1, versículo 12 Nos fala Contudo Aos que o Receberam Os que creram Em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos Queridos, existe um sofismo Dizendo que todos São filhos de Deus Não, queridos Todos são criaturas de Deus Nós nos tornamos Filhos de Deus Através da obra Redentora de Jesus Quando nós reconhecemos Recebemos Cremos no seu nome Queridos Ele nos empodera Ele nos dá o direito Queridos De sermos filhos de Deus Filhos de Deus Recebemos Queridos A Cristo Pela fé Olha o que Efésios Capítulo 2 Versículo do 8 ao 9 Texto que nós lemos Nos fala Pois vocês são salvos Pela Graça Por meio Por intermédio Da Fé Pastor Como que eu recebo A Jesus Pela fé Pastor Como que eu recebo O batismo Com o Espírito Santo Pela fé Como que eu movimento No reino espiritual Pela Fé Como que eu sou envolvido Da graça e do favor De Deus Pela Fé Como que recebemos A Jesus Queridos Através de um convite Pessoal Aonde nós dizemos Senhor Jesus Vem morar Vem fazer habitação Em mim Romanos Capítulo 9 Versículo 10 Queridos Ele fala assim Se com o coração Você crê E com a boca Você confessar Que Jesus Cristo Veio em carne Você será Salvo Todas as vezes Que nós Vemos pessoas Confessando Falando Pastor Eu creio no meu coração Eu creio no meu coração Eu creio no meu coração Então agora você precisa Confessar com a sua boca Porque no coração Nós cremos Para a justiça E da boca Nós fazemos Confissão Da verdade Eu confesso Eu creio Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Morreu no meu lugar A morte Redentora E hoje Eu posso experimentar Da vida E a vida Em abundância Apocalipse Capítulo 3 Queridos Versículo 20 Vai falar assim Eis que estou A porta E bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei E cearei com Ele Seiá queridos É ter comunhão Seiá É estar junto Pastor Mas no texto Ele não estava falando Para a igreja Sim queridos Estava falando Para a igreja Mas a gente pode Aplicar para a vida De qualquer pessoa E trazer essa aplicação E falar É para você Jesus está Às portas Da sua casa Jesus está Às portas Do seu coração É hoje o dia Queridos De você selar Uma aliança Com Cristo É hoje o dia De você falar Eu preciso De um salvador É hoje o dia De você falar Com as minhas forças Não dá mais É hoje o dia De você falar Eu preciso Dessa paz Que excede Todo entendimento Porque dentro de mim Eu não aguento mais Essa angústia Por mais que você Tenha uma casca Queridos Por mais que você Tenha um personagem Vestido Por mais que você Pareça algo Que você não é Dentro de você Se você não está Em Cristo Você não tem paz A sua alma Berra Pelas águas Vivas O coração Do homem Necessita De Jesus Ah pastor Isso aí é conversa Afiada Então fala Para as noites Que você ficou No travesseiro Sem dormir Fala das noites Que você estava Angustiado Sem ter coragem De falar De falar Para ninguém Se lembra Da tua história E veja Se não existe A necessidade De um salvador É hoje Queridos É hoje É no dia de hoje Hoje Jesus está Às portas E ele está Falando Eu quero mudar Sua história Jesus Jesus estava Conversando Com o Nicodemos O mestre Da lei Jesus Era um moço Garoto 30 anos Conversando Com o PHD Da religião O Nicodemos Deveria ser um homem De 50 anos Para cima Queridos Conhecedor Da palavra Doutor PHD Agora imagina Um PHD Queridos Em teologia Parado Na frente De um moço De 30 anos Ele olha Para Jesus Ele vai ter Com Jesus À noite Porque provavelmente Ele tinha medo Das pessoas Jesus olha Para ele E fala assim É necessário Nascer de novo Nicodemos Na sua mente lógica Racional Queridos No seu Pensamento lógico Ele olha assim Como posso Nascer de novo Eu vou me tornar Uma criança E entrar no ventre Da minha mãe Novamente Jesus fala Você é mestre Da lei Não sabe Dessas coisas Queridos Jesus é muito Maior do que Sua razão Ah pastor O que vocês fazem E aí é só emoção Queridos A Bíblia fala Adore o seu Deus Com todo O seu ser Todo ser Queridos Compõe Mente Vontade E emoções E ofereça Os vossos Corpos Como culto Racional Queridos Então levante Seus braços Expresse E chore Porque você está Adorando a Deus Com todo O seu Ser E eu quero te fazer Um convite Hoje Você que entendeu Essa palavra Você que precisa De Jesus Você que necessita De Jesus Você que precisa Da salvação Que há em Cristo Jesus Você que reconhece Que você necessita Disso Eu quero te desafiar Hoje a você Convidar a Jesus A habitar No seu coração Eu quero te convidar A você A todos nós Se colocarmos em pé Se coloque em pé Queridos E eu gostaria De te desafiar Eu quero te desafiar Rodriguinho Não precisa apagar a luz Não Pode deixar a luz Acesa mesmo Eu quero te desafiar Queridos A você repetir Uma oração Comigo Nós chamamos isso De oração De oração De entrega Aonde você vai Falar para Jesus Eu necessito De salvação Eu necessito Dessa salvação Que é em Cristo Jesus Eu compreendi Pastor Essas leis E eu necessito De salvação Repete assim comigo Eu gostaria que todos repetissem Feche todos os olhos Aqui no ambiente Repete assim comigo Senhor Jesus Hoje Eu reconheço Que eu necessito De um salvador Hoje Eu peço perdão Pelos meus pecados E eu peço Senhor Jesus Lava o meu coração Escreve o meu nome No livro da vida Eu confesso Que Jesus Cristo Vem em carne Morreu E ressuscitou Para me dar vida E vida em abundância Hoje Eu rejeito A Satanás E seus demônios E me declaro livre Através da obra Redentora De Jesus Amém Feche seus olhos Todos os olhos fechados